Ah não! Mano, olha o que o meu cachorro tá fazendo! O vídeo nem começou e ele já tá todo cagado! Mano, esse cachorro aqui, galera, não tem nem cabeça, olha isso! A cabeça dele é de ferro, galera. Esse cachorro aqui quer ser um labrador, mas tem a cabeça de um... Cabeça de um pincher. Não, o pincher é nervoso, nem vou falar mal. Bom, pessoal, hoje o vídeo já começou bizarro. É meu cachorro mijando e estamos aqui no mundo dos pelados. Eu não tô zoando. Ah, não. O meu cachorro mijou no maluco ali, ó. Nenha pau, galera! O que que o meu cachorro tá fazendo, velho? Ó, pessoal, eu não tô zoando. Aonde a gente vai, olha o que a gente encontra. Os pelados. Na moral, mano, vai colocar uma roupa, vai! Olha isso! Aí, na moral, mano, vai colocar uma roupa, vai! Beleza! Já acabei com tudo, gente! Que essa arma aqui é muito forte. Inclusive tem outro meninão aqui, ó. Olha que coisa mais bizarra! Olha só a boca dele, mano! É, isso aqui é bem bizarro. Olha, galera, tem mais coisas bizarras aqui no Teardown, tá? Porque do nada você tá no Minecraft. Explode! Eu não sabia! Ah, não! E o porco? Ai! É um porco em formato de tripper! E o zumbi? Ah! Ah, tá me batendo, é isso! Tu tá me batendo! É? Toma! É... Fui engolido. Viu, doguinho? É bom você ficar esperto, senão isso vai acontecer contigo, tá? Ovelha não tem cabeça. Que ovelha que é essa, mano? Tá maluco, não tem cabeça. Vamos ter que acabar com ela. Mano, o Teardown tá muito bizarro. Mas tem um negócio mais bizarro ainda. Que é nada mais, nada menos do que o mutante zumbi. Calma aí. Calma aí. Tá, ele tá vindo meio rápido. O que ele vai fazer comigo? Hã? Hã? Tu me segue? Tá, mas... Ele não me ataca? Não. Tá, então vou ter que acabar contigo. Vai falar o mutante. Olha isso, mano, ó. Ele vai ser enterrado, família. É. Ué. Foi pra Narnia. Tem também o mutante Steve. É, calma lá que eu vou spawnar outros, pessoal. E o mutante Villager. É, vou spawnar todos, tá? E o mutante... Zumbi. Caraca. Olha lá. Estão se batendo entre eles. Quem que vence essa batalha? Olha lá, ó. Tudo uns pangaré, mano. Ai, mano. Sabe o que eu vou fazer com eles aqui, ó? Tá, eu achava que eles fossem um pouco mais fortes, tá, pessoal? Tá? Mesmo. Quem não é forte é ele. O Herobrine. Olha. Ai. Calma. Olha. Nossa, acabou. Caraca, mano. Ele é muito forte, viu? Muito forte. Ele acaba com tudo, tá, galera? Acaba com tudo mesmo. Aonde ele passa, ele destrói. Olha essa árvore que ele vai fazer. Ele vai destruir toda a árvore. Nossa senhora, mano. Vou me esconder atrás dessa árvore. Não. Não, olha... Não, olha pra mim não, velho. E nem pra o cara me defender, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Toma. Eu tô conseguindo ou não? Vai. Eu consegui? Não deu... Toma. Toma. É. Eu acho que consegui jogar ele pra Narnia, pessoal. Mas na boa, galera. Sem ele me atacar. Vamos ver se realmente... Ele é forte ou não, tá? Eu quero ver se ele é forte. Calma. Lava. Olha isso. Lava no Herobrine. Acabando com ele. No olho dele, ó. Caraca, mano. Olha isso. Ele tá andando só com uma perna. Não, o bicho é forte mesmo. Me derrubaram aqui, ó. Já não é mais tão forte assim. Olha, eles tão aqui, ó. Esse sacana. É? Socão. Satisfatório. Ué. Não tem como não. E no zumbi. Me solta. Caraca, mano. Eu tenho o maior soco de todos. Agora, eu não posso dizer o mesmo dele. Filha da mãe. Mano, eu tenho que me proteger do Herobrine. Velho, eu vou subir nesse prédio. Mano, eles tão vindo, tá? E se ele me... Ó, ele tá vindo. Ó lá, ó. Ó ele lá, ó. Caiu de maduro. Eu acho que ele caiu, tá, galera? Mano, se ele me vê... Se o Herobrine me vê, ele me ataca. Muito. Muito mesmo. Será que os dois caíram? Ah, mas são uns burros mesmo, né? Olha aqui, ó. Ah, não, mano. Mas se ele me vê... Ó. Se ele me vê, ele me ataca. Agora, eu acho que ele tá forte, tá? Olha ali, ó. Enquanto eu tô aqui dormindo... Olha lá, ó. Olha ele lá, mano. Caraca, velho. Eu nunca consegui ver o Herobrine no Minecraft. E você já? Olha lá, ó. Será que ele vai me encontrar aqui, pessoal? Ele me achou. Ele me achou. Corre. 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 Mano, ainda bem que eu não morri. Mano, ele tá chegando. Nossa, ele destruiu a casa que eu tava, velho. Mano. Tô falando. Ele tá com muito superpoder, pessoal. Parece que tá mais forte do que eu tava antes, velho. Bem mais, mano. Cara, fugindo do Herobrine no Teardown. Destruindo tudo. Ele vem, mano. Agora ele já me caçou, ó. Agora acho que ele não sabe mais onde que eu tô. Tá quebrando tudo lá, ó. Ai. Eu acho que... Mano, ele me descobre, mano. Oi. Herobrine. Oi. Será que ele tá bugado? Olha lá, ó. Tá vindo. O cãozinho sacana. Ah, eu vou pegar o negócio, mano. O trocifixo ou o soco? Tá, eu vou chegar de mansinho aqui, ó. Não me chuta. Não. Não. Caraca, ele me chutou, velho. Olha lá, ó. Me chutou e tá dele, dele que dele. Só que na água eu acho que ele não consegue me acertar, pessoal. Caraca, que bizarro. Eu tô com uma arma de ácido, pessoal. Será que eu consigo lançar um ácido nele? Vou obrar em ácido. Ácido. Ácido em você. Vai dar pistola. Tá, é bom eu ficar mais esperto. Calma aí. Eu já sei. Eu tenho uma arma aqui, galera. Eu consigo derreter ele. Vem, derrete. Consigo derreter, ó. Meu Deus, derretendo as pernas dele, ó. Calma. Tá, mas não deu muito certo. É meio fraca essa arma. Já sei. Buraco negro. Eu tenho um negócio do buraco negro, pessoal. Uma arma do buraco negro. Olha isso. Vai. Vai pegar ele, com certeza. Calma, eu tenho que levar o Herobrine lá perto, gente, do buraco negro. Calma. Calmou. Calmou. Ó, tá levando tudo, ó. O buraco negro tá aumentando, gente. Vai levar o Herobrine, certeza. Levou. Mano. Ha, ha, ha. Mano. Isso daqui é bizarro. E calma, porque esse buraco negro, pessoal, ele é... É infinito, tá? Olha isso. Olha isso. Ele fica, tipo, muito gigante. É o maior buraco negro que você vai ver. Sério. É um lançador de buraco negro. Já tem uma área de aumentar. Dentro da casa, ó. Tudo, pessoal. Tudo. Dentro da... Um pedaço da casa. O negócio tá aumentando. Tá ficando gigantesco, mano. Gigantesco. Olha isso daqui, ó. Indo pedaços e pedaços da casa. Olha lá o teto, gente. Conforme maior vai ficando o buraco negro, mais forte vai ficando. Eu acho que ele vai conseguir levar toda a vila do Minecraft. É, pessoal. O buraco negro, ele conseguiu engolir o Herobrine. É uma cena que a gente até tem que ver de novo, ó. Em câmera lenta. Vai, Herobrine. Foi pra vala, literalmente. Tá, eu tinha me esquecido, galera, da existência disso. Por exemplo, tô vendo essa torre? Eu posso lançar aqui, ó. Um buraquinho negro, tão vendo, ó. Ele vai aumentando. Vai sugando, ó. Cada vez mais as coisas. Aqui em câmera lenta. Só que ele vai aumentando. E vai aumentando. E vai começando a ficar cada vez mais forte. Vai começando a engolir as coisas. Até mesmo destruir um prédio desse tamanho. Vocês vão ver que isso daqui vai dar certo, tá? Ó, já tá destruindo tudo. Será que vai cair essa torre, mano? E é muito mais buraco... É muito mais forte do que o último buraco que eu mostrei, galera. Olha essa ideia. Olha lá, ó. Olha isso, mano. Tá caindo tudo, brother. Tudo. Ó, se desmontando. O bom que... Eu, ele não leva, né? Nossa. Botou só um pouquinho, galera. Pra desmontar tudo. Desmontou. Caiu. Engoliu. Caraca, velho. Um buraco negro é capaz, gente... De engolir. Olha isso. Uma torre, velho. Óbvio, né? Toda torre... Óbvio que tá bem lagado, né? Mas toda torre... Olha isso. Sendo engolida por um buraco negro, gente. Isso daqui é uma coisa... Bizarra, mano. Bizarra. Tenho vontade de eu entrar nesse buraco negro. Só pra ver como que é dentro. Olha isso. Assim que é por dentro de um buraco negro? É, galera. Estamos no meio do buraco. É assim que é dentro do buraco negro. É, galera. Ele começa a ficar cada vez... Mais forte. Vamos acabar, né? Com essa... Com essa potência aí, mano. Que o negócio tá ficando muito forte. Ó o buraco negro ali, ó. Um carro. Ah, não. Temos que aumentar a velocidade. Não. Vamos ver se esse carrinho aqui vai passar, gente. No buraco negro ou não. Vai. Ficou engolido. Ficou engolido. Mas cadê o carro? Mano, pra onde que ele vai, véi? Sério, pra onde que ele vai? Sumiu. É. Tudo sumiu, galera. Tudo, tudo, tudo. Nossa senhora. Agora eu deixei o negócio mais forte ainda. Eu deixei o negócio extremamente forte, pessoal. Ele consegue destruir uma cidade inteira. Ó, o prédio lá do fundo ele já tá sugando. Tá, ele tá extremamente forte. Tá no limite máximo dele. Tudo é destruído. Prédio. Tudo que você possa imaginar, véi. Olha isso. É, pessoal. Esse daqui é o buraco negro mais gigante do Tcherdal. Ele é, mano, bizarro. Coitado dele, né? Do meu cachorrinho. Galera, estamos agora aqui na vila do Minecraft novamente. Caraca, eu tenho umas armas bem legais aqui, mano. Tem uma outra. Handgun. É a arma do Piu. Piu, 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 Piu. Nossa ideia, mano. Deixa eu pegar esse villager aqui, ó. Vai, villager. Piu. Aqui, arminha. Michuruca, velho. É uma arminha de mão, velho. Handgun. Ah, louco, velho. Abre a porta. Piu. É, fez um buracão. E o porquinho, então? Oi, porquinho. Piu. Mano, tá. Vamos chegar aqui com o nosso lançador de buraco negro. Eu tô aqui. Ah, mas antes eu só tenho que fazer um negócio. Pensa rápido. É, nem deu certo. Galera, essa daqui, ó. É, vamos lançar o buraco negro. Pode ser aqui. Ele tá gigante, tá? Nossa, vai largar tudo. O ruim disso daqui é que larga muito, galera. Ah, louco. Vou até ter que finalizar, mano. Não, 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 não. Esse buraco negro aqui, pessoal, Não vai dar certo. A não ser, galera, que a gente coloque uns buracos negros Aqui nesse mapa Pra fugir deles. Cadê, 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 cadê o lançador? Cadê o lançador? Ai, tem que achar o lançador. Eles já estão me pegando já. Esquilantra. Olha lá. Um tá brigando com o outro, ó. Um furou o outro no meio, ó. Guerra de Herobrine. Caraca, mano. Um furou o outro, velho. Na bala, na bala, na bala. Eles são muito fortes, galera. Ai, tá vindo dois, mano. Ai, foge. Caraca, mano. Os dois estão vibrando tudo, velho. Você vai me pegar, ó. Vai pra lá, meu filho. Vou lançar um buracão negro aqui. Tu vai cair nele, hein. Aqui, ó. Tu vai entrar nele, hein. É. É, mas aí é muito apelão, né, gente. Tá, eu acho que eu apelei um pouco. Vamos fazer aqui e resetar esse buraco negro, pessoal. Um tá vivo ainda. Caraca, um tá vivo ainda, velho. Não, mas não para, né. Não para mesmo. Agora... Ah, agora ele vai ser engolido. Vamos prestar atenção e ver o momento que o Herobrine será engolido pelo buraco negro. Não adianta. Não adianta, Herobrine. Não adianta. Olha lá, galera. Ele quer me pegar. Tá vendo, ó. Quebrando tudo. Não adianta. A melhor forma de se vingar dele... E dá-lhe quebrar tudo, né. Olha, e dá-lhe. A melhor forma, galera, é você arrastar ele pro buraco negro, mano. Aí você vê... Olha. É, galera. Pra quem nunca tinha visto o buraco negro, ele é assim, ó. Bolado. Você até vai tentar chegar perto de mim. Mas você vai ser sugado. E foi. Mano, ele foi sugado, velho. Mano, totalmente sugado. Totalmente. Não tem como, galera. Não tem como. Ele é totalmente sugado pelo buraco negro. Tudo. Não sobra nada. Até esse imutante zumbi... É. Agora, gente, eu achei um buraco negro. Muito forte. É, galera. Mas hoje foi dia da gente conhecer, ó. Esses mutantes. Eu tô derretendo ele. Caraca, isso aqui é uma das coisas mais satisfatórias do mundo. É uma arma, galera, que... Cara, ela derrete as coisas. Caraca, mano. Olha como que ele fica. Nossa, achei que ia ficar até bizarro. E tipo assim, você só derrete, ele continua funcionando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Até deitado, galera. Ele tá mijando. Ah, não. Vou te derreter também. Calma aí. Calma aí, meu filho. Calma aí. Calma aí que eu vou te... Calma aí, meu filho. Ô, mutante. Pega ele ali, ó. Boa. Pegou. Cara, o mutante derretido, brother. Tá me dando até um negócio aqui, mano. Na moral, velho. Vai pra lá, vai. Mutante. Vai pra lá. Eu quero ver esse negócio aqui, galera, que é novo pra mim, tá? Ó o mutantinho aí, ó. Tudo derretido. Bizarro. O cachorrinho. Cabeça. Tudo. Que? Que? Tem como derreter tudo. Não, o creeper não. Ah, vem aqui, creeper, que eu vou te derreter, vai. Nossa, o creeper derretido. Opa, vem aqui. Vai explodir. Ai. Não explodiu. Ele só foi derretido. Ué. Não consegue mais explodir, não? Derretemos um creeper. É. Pra quem nunca viu um creeper derretido, aqui está. E o cachorrinho aqui, galera, ó. Esse aqui é o famoso cachorrinho. É... É uma das coisas mais estranhas que eu já vi, tá? É... Um poder de derreter, velho. Porco derretido, então. Vamos ver. Fazer um baconzinho. Olha. Tudo derretido, ó. Tá, mas daí agora você está derretido, assim. A gente pega uma... Sei lá. Aqui, ó. Fatia. Vai ver aqui, ó. Fatia. Fatia. Tá, eu acho que deu... Eu acho que deu... Tudo certo, né? Mas o que isso daqui é bizarro é, mano. Porque a gente pega uma árvore. Tem como derreter uma árvore, mano. Olha o tronco. É muito satisfatório. Só que assim, não quebra, pessoal. Apenas derrete. E fica com esse visual derretido. As folhas também, ó. Muito louco. E é isso. É, pessoal. Hoje foi o dia da gente ver essas bizarrices aqui no Tcherdal. Loucura, né? Então, se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça, ó, de assistir um desses dois que está passando aqui na tela, tá bom? Vídeo da esquerda ou vídeo da direita. É, galera. Às vezes rolam umas maluquices aqui no Tcherdal. Comenta pra mim qual maluquice você mais gostou, tá bom? Tamo junto. Um abração do Lipão. Fui. E tchau, tchau. 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 Tchau.